Moradores da cidade ocidental estão preocupados com a falta de segurança da região. Isso porque casas estão sendo roubadas. E uma delas, o bandido não só invadiu a residência, como quebrou a parede para poder entrar. Dá pra acreditar? Foi por esse buraco na parede do banheiro que o criminoso invadiu a casa e fez um verdadeiro limpa. O bandido fez um rombo em plena luz do dia, quando a residência estava vazia. O dono preferiu não gravar a entrevista, pois tem medo de uma nova invasão, mas gravou um vídeo mostrando a casa toda revirada. O caso foi em cidade ocidental. Outros moradores reclamam do mesmo problema. O Francisco teve o apartamento invadido na semana passada, enquanto fazia compras no mercado. O bandido furtou dois celulares. Ele mora no terceiro andar e, mesmo assim, o criminoso não se intimidou. Por causa do crime, o Francisco agora protege a porta de entrada com esse armário e também instalou câmeras de segurança. Agora, minha casa agora é totalmente monitorada. Vocês vão sair daqui justamente por causa dessa invasão? Sim, por insegurança, né? O medo de voltar novamente. No último domingo, a casa desta moradora, que prefere não se identificar, também foi invadida. Dois criminosos entraram no local à noite, furtaram um aparelho de som e um botijão de gás. Um prejuízo de mais de 3 mil reais. A sensação que eu tenho é que qualquer hora vão voltar, ainda mais pela bagunça que eles fizeram. E a gente fica insegura. Tem criança, pensa um monte de coisa, né? Nos três casos, os criminosos ainda não foram presos nem identificados. Os moradores reclamam da falta de segurança e pedem mais policiamento. Eles também cobram investigações mais efetivas. O policiamento passa, sim, de vez em quando, mas para o bandido, para o assaltante, eu acho que não tem dia, não tem horário, é o crime de oportunismo, né? A sensação de segurança, impunidade é muito grande. É difícil, porque a gente às vezes acha que está seguro, mas sua casa pode ser invadida e fica por isso mesmo. Nós entramos em contato com a polícia de Goiás e não tivemos retorno até o momento, viu?